E aí galera, beleza? Eu sou a Raíta, começando mais um vídeo culinário no meu canal. E hoje galera, estamos começando mais uma receita. A receita de hoje será empadinha. E para essa empadinha, eu vou precisar dos seguintes ingredientes. Meio copo de água, duas colheres bem generosas de manteiga, 100 gramas de trigo e uma pitadinha de sal. E para o recheio, frango de seato, ou então o recheio da flua que eu prefereço. Agora vamos fazer. Vamos jogar aqui o trigo com sal, a manteiga. Vamos dar uma mexida e depois a gente vai jogar a água. E agora depois de bem mexido, vamos jogar a água. Aos poucos e vamos mexendo. E agora vamos mexer com a água. Lembrando também que o trigo é sem fermento. Aqui ó, vocês jogaram a água toda e ela vai ficar um pouquinho mole. Aí vocês podem adicionar mais trigo também. Então galera, depois dela ficar bem assim lisinha e soltando assim, vamos jogar ela na bancada. Primeiro vamos jogar um pouquinho de trigo para ela não agarrar. Vamos jogar a água. E vamos sovar ela. Na hora que tiver no jeito eu volto com vocês. Então galera, depois de bem sovada a massa, ela vai ficar assim. E agora vamos abrir ela para poder na forminha. E agora vamos pegar, depois nós pegamos um pouco da massa e vamos abrir ela. Depois de aberta, vamos pôr o peito à frente. Vamos assentar ela toda aqui e vamos tirar o excesso depois. E depois de aberta a massa aqui dentro, vamos dar uns furinhos para ela não ficar o ar. E agora vamos pôr o recheio. Lembrando que o recheio pode ser da sua preferência. Deixar ela bem. E agora vamos cobrir com a massa. Vamos abrir mais um pouco de massa. E vamos pôr em cima. E agora vamos tirar o excesso. Eu tiro o excesso com a outra forminha, pôr ela em cima e apertar. Aí depois eu só puxo e esquecer. Aí ela fica assim. E agora vamos fazer. Na hora que estiver pronto eu volto com vocês. Então galera, depois de feito, vamos levar agora para o forno. Mas se vocês quiserem passar ovo batido aqui em cima também pode. Então agora vamos levar no forno e depois eu volto com vocês. Então galera, depois de assado, vamos provar para ver se ficou gostoso. E eu já desinformei. Tá bem quente ainda. Vamos provar um pedaço. Galera, ficou muito gostoso. Então se você gostou do vídeo, deixe o like, inscreve no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo. E tchau! Tchau!